Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma metodologia de treino bem eficiente que é o B7. Ele também é conhecido como exercício combinado. Vou mostrar para vocês no exercício do Leg 45 com a variação que é para quem busca privilegiar ainda mais a musculatura do quadríceps. Vamos lá? O B7 é um método que busca um estímulo mais intenso, recrutando com maior eficiência partes diferentes do músculo. É um método onde você executa um movimento e, sem intervalo, realiza outro exercício, para o mesmo grupo muscular ou para grupos musculares diferentes. Nesse exercício, direcionamos o B7 para o mesmo grupo muscular e, nesse caso, precisamos mudar alguns pontos para que sejam usadas novas unidades motoras. Se você tem que se deslocar de um aparelho para outro na realização do B7, o estímulo pode perder um pouco da intensidade, pelo tempo de demora. Essa variação no Leg 45 é bem interessante, pois você pode executar o B7 quase que imediatamente, favorecendo o aumento da exigência dos músculos dos membros inferiores. Ele é mais indicado para pessoas que já praticam regularmente a musculação. Quem já possui uma boa resistência e qualidade na execução, terá bons resultados com esse tipo de treino. Caso você esteja iniciando há pouco tempo, busque métodos mais conservadores. Seus cuidados podem ser tomados na execução desse exercício do Leg 45. O primeiro é ao se sentar no aparelho. Preste atenção em manter o posicionamento neutro do quadril, o mantendo em contato com o banco ao longo de todo o movimento. Na primeira forma de executar esse exercício, os pés devem estar alinhados na largura dos ombros. Esse posicionamento mobiliza a coxa inteira e realiza o de 15 a 20 repetições na primeira posição do exercício. Logo após, sem intervalos, executamos com o posicionamento dos pés mais fechados, o que transfere um enfoque para o quadríceps externo, baixo lateral e adutores. Geralmente, o segundo exercício do B7, eu prefiro não delimitar o número de repetições e realizá-los até a falha. E aí, aprendeu a realizar o B7? Eu espero que sim! Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, o seu comentário e se inscreva no canal aqui embaixo. Ah, continue acompanhando meus vídeos se você busca intensificar ainda mais o seu treinamento. E siga minha página no Facebook, facebook.com.br oficial.iane. Um beijão, tchau, tchau!